A 8, 9 e 10 de outubro deste ano, realiza-se em Coimbra o Congresso Internacional José Saramago 20 anos com o Prémio Nobel. É uma iniciativa do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, em coorganização com a Câmara Municipal de Coimbra. E esta será certamente uma excelente oportunidade para não apenas celebrarmos esta efeméride, 20 anos de atribuição do Prémio Nobel a José Saramago, mas também para relermos, repensarmos a obra do José Saramago, do ponto de vista envolvido em muitos temas que estão justamente na primeira circular do Congresso, que já está ao vosso dispor na página do Centro de Literatura Portuguesa. E é nesse sentido que eu endereço um convite a todos quantos me veem e ouvem para visitarem esta página e para tentarem antecipar o que vai ser esta iniciativa que tem o apoio da Reitoria da Universidade de Coimbra, da Fundação José Saramago e também da Porto Editora. E o apoio da Porto Editora tem a ver justamente com um concurso que vamos organizar endereçado aos estudantes do ensino secundário e que será a oportunidade para eles mesmos darem o seu testemunho sobre a obra do José Saramago. Reitoria da Universidade de Coimbra